ontem no, porra, agora o Brasil que deu certo, todo mundo conhece, né, o Matheus Laneri, o Ciro Rame, os caras fazem um trabalho legal lá, eles adoram TV dos anos 90, é show de bola, o Matheus até tem um cenário parecido com o meu, que ele gosta muito de gibi, ele tem esse problema também. Aí, eles agora estão com um podcast, ficou bonito, cenáriozão, e eles receberam ontem o Juninho, o Juninho que está em São Paulo, eu vi ele no evento sábado, estava lá no evento também, e aí ele revelou que a Deniziane pediu desculpas por ter ficado do lado da Alane quando ela havia o acusado de assédio. Segundo ele, a Deniziane pediu desculpas pessoalmente por ter ficado do lado da amiga e achar que aquilo era o certo a se fazer, mas que ela depois viu que tinha poucas informações para tomar partido e um assunto tão sério. Aí o Juninho falou o seguinte, o mínimo que a gente tem que ter é bom senso, todo mundo tem o direito de errar, mas reconhecer o erro é sadio, e é isso que a gente gosta depois que acaba o BBP, é isso que a gente quer. Lá está todo mundo numa pressão, às vezes as pessoas calibram mal algumas coisas, que acho que pode acontecer, é muito grave quando acontece alguma coisa como essa, mas quando pede desculpa, quando vai lá e fala, pô, errei e tal, tudo bem, e vida que segue, pô. E acho que o Juninho, né, ele teve ali a trajetória dele no jogo, a Deniziane também, acho que os dois passaram por muito perrengue. Essa participação do BBB não foi fácil para nenhum dos dois, na verdade, em âmbitos diferentes, em situações diferentes, mas no final das contas, assim, porra, o Juninho passou um perrengue e tentou fazer o jogo dele, teve uma certa dificuldade de engatar alguma coisa aqui com o público, muita gente gostava dele, os caras do Brasil que deu certo mesmo amam o Juninho, muita gente gosta dele, o cara é gente fina, e a Deniziane, que, porra, teve a passagem dela ali, que ela era, como dizem, a chefe das fadas, a fada mestre, e tudo mais, e se ela tivesse ficado, o jogo teria sido completamente diferente, então, só daí a gente já vê a importância dela para o BBB 24, e que está passando um perrengue também depois do programa, que não deveria estar passando nenhum deles, espero que todos sejam, né, muito bem sucedidos, que dê tudo certo, mas, é, legal essa atitude aí da Deniziane, né, e eu tenho certeza que vão encher o saco da boca, só disso, é verdade, e legal também esse pedido de desculpa ter sido no off, né, acho que o Juninho expôs ali, porque, claro, numa entrevista, você vai comentar sobre o pós, foi até legal mesmo dizer que ela reconheceu, ele falou de uma forma positiva, mas também foi bacana ela ter pedido desculpa ali no off, que é, é para dizer que, assim, estou te pedindo desculpa aqui, mas não é para mostrar para as pessoas, é porque é algo sincero, algo que chegou aqui fora, conseguiu rever, né, e ter uma outra interpretação, e sobre isso dos participantes, é muito o contexto, né, Chico, o Juninho é um, poderia ter sido um excelente participante, num outro contexto, a própria Deniziane também, poderia ter contado uma outra história, num outro contexto, com outros participantes, se começasse o BBB 24 hoje, de novo, a história já seria outra, né, então, a gente tem que ter muito essa mentalidade, para poder depois acompanhar o pós deles aqui, desejar muito sucesso, é uma pena, né, todo esse julgamento, tudo que tem acontecido com a Deniziane também, a gente já apontou aqui em outras lives, espero que eles fiquem bem, naquela situação ali da Alane, eu nem invalido todo o sentimento dela, ali contra o Juninho, foi o problema, a maneira como eles se colocaram, as palavras que foram usadas, que foram muito pesadas, e a Deniziane acabou, exatamente, a Deniziane acabou comprando uma pilha, e aí, que bom que reconheceu, né. Exatamente, o que, ter se sentido incomodada, e tudo, perfeito, mas acho que a acusação que ela fez, foi muito grave, e não tinha o menor cabimento. O Bárbara, uma outra questão muito importante, que a senhora estava falando, sobre a passagem do Juninho, a passagem da Deniziane, eu acho que teve uma coisa, que tem acontecido isso, acho que principalmente desde a Juliette, desde o 21, que essa temporada, as pessoas foram julgadas, a partir da maneira como elas agiram com o Davi, isso desde o começo, e por quê? Porque ele no começo, puxou o enredo para ele, as pessoas no momento reagiram, muitas pessoas reagiram, até fora do jogo, num contexto muito, né, porra, escroto, e aí, a tônica da temporada inteira, foi, as pessoas sendo julgadas, de acordo com o Davi, como régua, né, ó, essa pessoa aqui, tá com o Davi, então, é só a gente ver a final, né, é só a gente ver ali o top 5 do BBB, qual foi o top 5 do BBB? Davi e seus amigos, e quem foi sendo eliminado semana a semana? Era quem estava mais longe, na roda de apoio, do Davi também, então, é interessante a gente notar, que, é, é, no final das contas, o enredo de todo mundo, é, Denisiane, a Denisiane saiu por quê? Naquela reta final, teve o esforço, a briga do Limão, teve o esforço do Boninho, teve, ele deve ter ligado para o Thiago Leifert, para o Paes Leme, pedindo, me ajuda aí a deixar a Fernanda, por favor, e tal, porra, mas o que fez, realmente, que tivesse aquela virada, cá entre nós, foi a treta do Limão, e foi a história da Isabelle, dela ter rasgado a carta da Isabelle, foi isso, não foi a Fernanda, não foi a Fernanda, naquele momento, não era uma força da Fernanda, na minha humilde opinião, então, tudo foi sendo julgado, de acordo com o Davi, pô, o Juninho saiu, porque ele tinha uma treta, com o Davi, que ele chegou um dia, e chegou, né, falou, Davi, porra, Davi, tu fica aí nessa, de querer cozinhar, querer limpar a cozinha, isso aí é o teu jogo? É o teu direito, mas tu é chato pra cacete, sei lá o quê, aí aquilo ali, não, beleza, o Juninho vai pro fim da fila, tá ferrado, então, todo mundo foi julgado no BBB, de acordo com a relação que tinha com o Davi, concorda? Sim, eu acho que nunca é uma coisa só, né, por exemplo, ali na Deniziane, teve a situação do Davi, mas também tinha, muita gente incomodada com o jogo dela, muita gente querendo que ela saísse, pra que as fadas jogassem mais, então, acaba sendo uma somatória, mas o peso maior, eu concordo, que sempre foi ali, a relação deles com o Davi, e a prova maior disso, é que quando fica ali o top 5, só de amigos do Davi, o critério usado pra eliminação, também é o Davi, quando a Beatriz briga com o Davi, ela é eliminada, claro, como eu falei, é uma somatória, já existia um ranço com ela, são várias outras questões, que somaram ali, ajudaram até naquela porcentagem, mas, né, a briga com o Davi, foi o principal, pra acontecer aquela eliminação. Perfeito, perfeito, bom, então é isso, temos aí essa situação envolvendo o pedido de desculpas da Deniziane e do Juninho, e parabéns a Matheus Laneri e Ciro Raman, pelo podcast do Brasil que deu certo, eles estão com live, tudo.